Deixe ocupar, deixou, deixou ocupar, deixou, estou ativista aí, não deixou mudar. Um grupo de alunos da escola secundária, António Roio, em Lisboa, colou-se esta quinta-feira às portas da escola, bloqueando a entrada em protesto pelo fim dos combustíveis fósseis. Houve até estudantes em protesto no telhado. Por causa do bloqueio, não houve aulas durante a manhã. Cerca de uma centena de alunos sentaram-se em frente à escola, do lado de fora dos portões, enquanto lá dentro se concentravam outros tantos que entravam e saíam saltando os muros. Os alunos estão, desde segunda-feira, a ocupar a escola num protesto que se repete em outras cinco escolas e faculdades da capital com uma reivindicação comum, o fim dos combustíveis fósseis. Neste momento perceberam que não estavam a ser ouvidos e decidiram fechar a escola porque estamos a ter aulas para um futuro que não vai existir se estas reivindicações não forem atendidas. Nestes secundários, os números de pessoas que ficam a pernoitar têm vindo a aumentar, sendo que hoje dormiram cerca de... Nos últimos dias têm dormido cerca de 80 alunos da António Arroio e 60 no Liceu Camões e muitos mais se juntam ao longo do dia. A manifestação tinha de escalar, não estávamos a ser ouvidos por todos, muito menos por alguns professores, então é melhor assim, assim temos a certeza que somos ouvidos por todos. O diretor deixou nós dormirmos na escola algumas noites e agora nós temos continuado a ocupar a escola. Nós à entrada já fizemos ali uma meia lua com todos em silêncio e cartazes a dizer o que é que nós queremos para tentar ser ouvidos por toda a direção e por todos os professores. Portanto, isto é um movimento internacional, onde a reivindicação internacional é antifóssil, mas em Portugal as nossas duas reivindicações é que o Governo declara o fim aos combustíveis fósseis até 2030 e o fim aos fósseis no Governo, a começar pela demissão imediata do Ministro da Economia, António Costa e Silva. Nós não sentimos que não estão a ser ouvidas, não estão de facto a ser ouvidas, tanto que o Primeiro-Ministro, quando interrogado sobre a COP27, veio dizer neutralidade carbónica até 2045, quando nós estamos fartos de saber, desde 2019, nós estamos a fazer manifestações sobre neutralidade carbónica até 2030. Isto é o que nos diz a ciência. A direcção da escola afirma estar a acompanhar o protesto, apesar de admitir que hoje os estudantes ultrapassaram linhas vermelhas. Estamos a desacompanhar o que os alunos pretendem e acho que também temos de ter uma preocupação global daquilo que é o motivo da sua luta. É lógico que não podemos ser como de eventos, porque temos um papel institucional a cumprir. Mas há uma coisa que é verdade, é que daqui tem que ser uma aprendizagem. E, portanto, mesmo não havendo aulas, espero que aprendam alguma coisa. Eu sou uma autoridade e, portanto, não vou chamar autoridades. Mas vai chamar as autoridades policiais neste caso? As autoridades policiais acho que não vão ser necessárias chegar aqui. Então como é que se vai bloquear esta situação? Não sei, estamos a viver, isto é vida, e, portanto, vamos tentar viver o mais tranquilamente possível e também para que estes alunos percebam que nós nunca estaremos contra alunos que querem um mundo melhor. Enquanto a autoridade que sou dentro da escola, o diretor, cabe a mim decidir o que fazer. E também, já que fui surpreendido, porque fiz um compromisso de honra com os alunos em que eles não ultrapassavam linhas vermelhas, essas linhas, ao terem sido ultrapassadas, é lógico que a minha atitude terá de ser uma ou outra. As linhas são simples, é colidir com a liberdade dos outros, é mais do que óbvio. Além de António Arroio, desde segunda-feira que estudantes ocuparam também o Liceu Camões e as Faculdades de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Faculdades de Letras e de Ciências da Universidade de Lisboa e o Instituto Superior Técnico. Segundo Alice Gato, os protestos mantêm-se nas seis instituições, ainda que em tons diferentes, com uma mobilização mais significativa nas duas escolas secundárias, onde têm dormido, nos últimos dias, várias decenas de alunos. O que é a gente não tem dormido? O que é a gente não tem dormido?